My friend, vale ou não vale a pena operar de bando? Bando? É, numa sala ao vivo, outros traders trabalhando juntamente contigo, não pra copiar, mas tá ali junto com a mesma ideia, de repente, pra você faz todo sentido, porque você aprende, você ganha dinheiro e você tem uma visão em relação ao mercado. Eu vou perguntar pra minha sala ao vivo, seleto live. Vale ou não vale a pena, my friends, operar ao vivo? Aí, ó. Boa. Guilherme, vale ou não vale a pena, Guilherme? Fala com a gente. Com certeza vale, e digo isso de coração, é uma turma que agrega demais, o Fabrício, com certeza, tem muita experiência, é um cara muito bom, e, por consequência, o resultado vem, e só temos a agregar aqui, e tamo junto. Boa, e principalmente a questão de brincadeira, a gente faz umas brincadeiras aqui, dá uma quebrada no gelo, consequentemente naquela pressão que você ia operar ao vivo. Mas, Fernando, vou te convidar pra você operar juntamente comigo aqui no seleto live. Digita eu quero aqui, que eu te mando mais informações.